21 Conta, conta, tá errado, deixa eu ver Tem quantos aí? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 21? Quanto é o geladinho? 1,50 Eu vou ficar com tudo então Pode, pode comprar tudo? Pode, pode sim Pode Vai lhe ajudar que vocês querem viajar? Vou, lá pra Saoilândia que eu quero ver minhas sobrinhas Ela nasceu de 6 meses É mesmo? É tudo meu aí Cadê dinheiro? Oxê, você vai ver sua sobrinha? Uhum, mandou lá que ele me sofreu Quanto é a passagem pra ir? É 20 reais 20? Mas pra ir pra vila é 10 E pra voltar Deixa eu ver quanto dá 40, 50, 60 reais Pra ir e voltar Pra ir e voltar lá? Pronto Eu vou comprar seu geladinho Tudo E vou lhe dar os 60 reais Vou Tá certo? Tá certo? Tá Agora pegue um geladinho Bota na cacunda daquele corno Que tá dormindo ali, ó Agora vai dar doido e voltar Vai ir e voltar? Uhum Não tem dinheiro não Filho, é trabalhador Não é trabalhador Mas sabe o que é? A sua história comoveu a gente Por quê? Porque você quer ver sua sobrinha E você tá vendendo geladinho Pra ver sua sobrinha, né? Né? E você tá doido pra ver ela? Eu tô doido pra ver ela Então Deus tem mais pra dar a gente Em nome de Jesus Quisar você ir e voltar? Pronto Aí Aqui, ó Eu ia dar... Hã? Ah, é, pronto Não, aqui, ó Aqui Dá os 50 Isso Vai ser 50 mil, 50 de Paulinho Tá certo? Tá certo, ué? Tá certo Pega aqui na minha mão Pra ver sua sobrinha Tá certo? Tá certo Deus te abençoe E olha Leva um geladinho pra vender Você tá me gravando, né? Tô Não tô me gravando Você mora onde? Na Bahia Salvador Salvador, é Viu? O que é só geladinho? Só um, só Só um só Pra ver se é bom Pega tudo Senão minha mãe vai pensar Que eu roubei É mesmo, velho É? Ô, Deus É, então Pega o geladinho E guarda ali, então Tá bom? Tá tudo Pronto Ele já vendeu Comprou tudo? Uh Bota aqui Ô meu Deus Deus abençoe Esse rapaz Tchau 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 Tchau